Olá! Seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers, aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você não tenha muito tempo para estudar. Eu sou o Ícaro Sampaio. Eu sou o Eric Trovão. E o assunto hoje é Erros Comuns na Terapia Hormonal Cruzada na Mulher Transgênero. Eric! Olá, Ícaro! Vamos começar trazendo um conceito, certo? Certo. Para quem não é familiarizado com o tema, quem é a mulher trans? A mulher trans é aquela pessoa que se identifica como mulher, tem uma identidade feminina, mas o seu corpo é masculino, então sua biologia é masculina. Geralmente vai ter um genótipo XY e aí com todo o fenótipo masculino. Mas a identificação é aquela coisa. Filosoficamente a gente pode dizer que é uma mente feminina presa no corpo masculino, um espírito, uma alma feminina presa no corpo masculino. Perfeito. Melhor definição. Isso. Vamos imaginar que essa paciente, a mulher trans, chegou para o nosso consultório buscando terapia hormonal cruzada. Certo. Há alguns erros que são cometidos com frequência no dia a dia ao fazer essa terapia hormonal para essa paciente. Sim. Eu acho que o primeiro deles é em relação às metas, aos objetivos. Portanto. Você criar, por exemplo, uma meta relacionada à mudança da voz, que é um objetivo que não existe, não deveria existir. Se você não conhece bem essas metas, você pode acabar alimentando falsas expectativas nessa paciente. Isso. Então vamos lá. Quais são os objetivos nessa terapia hormonal cruzada da mulher trans? Pronto, Icaro. Você falou muito bem. A gente tem que conhecer muito bem esses objetivos para trabalhar as expectativas dessa mulher trans que chega no nosso consultório. Então muitas vezes elas vêm com expectativas de ter objetivos que são impossíveis ou de ter alguns objetivos rápido demais. Elas querem para ontem a mudança às vezes. Bem lembrado. E a gente tem que deixar muito claro quais são esses objetivos, o que é possível, o que não é possível e quanto tempo para atingir esses objetivos. Então, obviamente, como eu falei, se eu tenho ali uma mente feminina no corpo masculino, o objetivo da hormonização, de uma forma geral, é feminilizar esse corpo. Trazer ele o mais próximo possível da identidade dessa mulher. Quanto mais próximo esse corpo da identidade dessa mulher, mais ela vai se sentir confortável dentro do próprio corpo. E isso, como vários estudos têm mostrado, têm evidenciado, traz um benefício para a saúde mental. Então a gente tem vários estudos mostrando que reduz o risco de suicídio, até de ação suicídia, suicídio, de depressão, de ansiedade. Então isso é um benefício. Para atingir esse benefício, eu preciso atingir os objetivos. O que seriam esses objetivos levando à feminilização? Então mudança da conformação corporal, uma redistribuição de gordura vai acontecer de gordura subcutânea, dando aquele padrão de distribuição mais feminino, com mais curvas. Então muitas dessas meninas estão querendo, sim, que haja essa mudança conformacional, ao mesmo tempo que reduz tecido muscular, redistribui gordura subcutânea, e isso dá aquele formato mais feminino do corpo. Outra coisa, obviamente, é o aumento das mamas. Então elas querem, elas anseiam muito por esse aumento de mamas. Só que muitas vezes elas trazem na imaginação um tamanho de mama que não necessariamente vai ser aquele atingido. Vai chegar a um M5, por exemplo. Às vezes nem chega, né? Então até trabalho mostrando que uma parcela considerável, talvez em torno de um terço dessas mulheres, não vão conseguir chegar a uma mama M5, por exemplo. E mesmo aquelas que chegam, muitas vezes não chegam ao tamanho que ela imaginou como ideal. Então tem que trabalhar esse objetivo também, com a expectativa dela em relação a essa mama. E deixar muito claro que não é só o hormônio, que também tem fatores genéticos envolvidos, né? Então a gente não tem como garantir o tamanho de mama M5. E deixar muito claro também, não interessa a dose de hormônio que você vai usar. Você pode dobrar, triplicar, multiplicar por 10. Deixar isso muito claro é importante até pra gente reduzir o risco de auto-hormonização. Dizer, ah, esse médico passou aqui só, sei lá, 4 miligramas. Diz o ideal, eu quero tomar muito mais pra poder minha mama ser maior. Deixar bem claro que isso não vai acontecer. Sim. E o tamanho da mama, pra chegar nesse objetivo, demora. Então você às vezes vai ter um tempo máximo de efeito de 2, 3 anos. Então orientar que tem que ter calma. Primeiro vai surgir ali o broto mamário, vai aumentando. Ela tá passando por uma puberdade feminina agora, é semelhante. Então a menina, quando tem a mama, não vai acordar sem mama, vai dormir sem mama e acorda com mama. Então tem que deixar muito claro que vai ser um processo similar, não igual, mas similar. Então a redistribuição corporal você vai ter, então, pela distribuição de gordura subcutânea e diminuição do tecido muscular, aumento de mama. Outro objetivo que muitas procuram, mas é impossível, que você já citou, é a voz. Deixar muito claro que mesmo que seja um objetivo dela, isso não é possível. Então muitas vezes elas chegam dizendo, ah, eu vou mudar minha voz assim que eu começo a hormônio? E acreditam que vão. E aí deixar muito claro que não. Há também um desejo, às vezes, por mudança no formato do rosto, né? Da face. É, não. Porque esses são efeitos irreversíveis da taxosterona. A voz, a taxosterona sim, tem um efeito ali sobre a face, muda a anatomia, a morfologia ali óssea. Mas é isso, você não tem a reversão disso com o estrógeno. Então deixar muito claro também que isso daí não vai ter como ser possível só com o estrógeno. E aí seriam procedimentos realmente cirúrgicos, né? Pra voz, sempre orientar a fonoaudiologia, né? Existem alguns procedimentos do autorrino cirúrgicos em relação a voz, a corda vocal, mas muito experimental ainda. E em relação a face, realmente seria cirurgia plástica, enfim, não teria como ter essa mudança. Então a gente tem até agora dois objetivos que realmente estão relacionados com a hormonização. Mudança de composição corporal, né? Isso. E crescimento de mama, certo? Um outro objetivo, diminuição de plificação, certo? Que é extremamente difícil. E lento, né? E lento, muito lento. Isso tem que deixar muito claro que você só vai começar a ver alguma mudança após seis meses. Aquela velha história do ciclo do pelo, demora. Então vamos trabalhar as expectativas dessa mulher. Ela não vai conseguir logo com um mês, dois meses, três meses de tratamento, notar a diferença no pelo. Então ó, você vai começar a notar depois de seis meses, deixar isso muito claro. E mesmo assim, ser muito sincero em dizer que a resposta não é das melhores. Então tudo vai depender muito da avaliação inicial também. Se ela já tem muito pelo, vai ser mais difícil você regredir só com o tratamento hormonal. Se puder ter um tratamento estético associado, melhor. Mas a gente sabe aí da alimentação, do sistema público, tudo. Mas claro, vamos ter isso como objetivo e vamos tentar fazer o máximo possível para com o tratamento clínico diminuir essa purificação o máximo que puder. E é um objetivo que pode ou não estar presente, né? Que é relacionado à ereção. Isso. Isso tem que ser perguntado. Qual é a sua expectativa em relação à ereção? Algumas meninas vão querer bloquear a ereção. Outras não vão querer. Pelo contrário, elas vão querer manter a ereção. E outros vão dizer que tanto faz. Para elas, pode aumentar, pode diminuir. Tanto faz. E isso é muito importante ter em mente porque vai, até como a gente vai falar daqui a pouco, isso vai definir até em relação ao antiandrogênico, como é que a gente vai fazer esse antiandrogênico. Porque o que eles chamam de bloquear, elas chamam de bloqueadores, né? Que é a esprolactona, a esproterona. Então é esse antiandrogênico que vai afetar mais a ereção. Então a forma que a gente vai fazer, como a gente vai titular a dose, vai depender desse objetivo inicial. Vai ser um objetivo bloquear a ereção ou o bloqueio da ereção vai ser um efeito adverso? Boa. Então a gente tem que fazer essa pergunta no início para a gente poder programar também a hormonização. Certo. Colocando numa sequência cronológica então, Eric, nós temos aqui nos primeiros meses, já começa essa mudança de composição corporal, né? Isso. A distribuição de gordura. A gente tem uma redução da ereção à medida que a testosterona também diminui. Isso. A gente começa a surgir o broto mamário e vai crescendo. Só depois de seis meses é que eu começo a observar, se observar alguma redução de purificação e a mama pode assumir um tamanho maior. Seria isso. E a mama vai aumentando aos pouquinhos, né? Aí você vai dizendo, ó, calma, dois meses eu atendi uma paciente que começou há dois meses a hormonização e estava angustiada porque, não, só surgiu um brotinho mamário aqui e não desenvolve muito. Calma, é assim mesmo. Já surgiu com dois meses o broto mamário. Vamos ter calma porque aí foi explicado de novo, foi explicado, mas enfim. Às vezes você precisa repetir aquilo, né, várias vezes, ter calma, ter paciência, controlar a ansiedade, controlar a expectativa. Maravilha. Primeiro erro superado. Esse não vai mais acontecer. É isso. Vamos traçar objetivos junto com a paciente. Agora, o segundo erro, Eric, eu acho que talvez é o principal, né? A gente tem que chamar muita atenção pra ele, que é fazer a terapia hormonal cruzada com etnioestradiol. Isso. Deixando claro que esse erro nem sempre ele vai ser cometido pelo prescritor. Isso. A paciente já pode chegar utilizando etnioestradiol. Então, vamos lá. Qual é a forma correta de fazer essa hormonização, o estrógeno que a gente vai utilizar na mulher transgênero? Então, a gente tem que fazer o estradiol. Ou o 17-betoestradiol. Ou o valerato de estradiol. Esse é o estrógeno correto e traz menos risco pra ela. Certo. O etnioestradiol já foi usado no passado, mas estudos foram avaliar risco cardiovascular nessas mulheres transgênero. Mostrou aumento de mortalidade cardiovascular. Claro, aumento também de troembolismo e de mortalidade cardiovascular com o uso de etnioestradiol. Quando se retira o etnioestradiol e avalia só o estradiol, você não tem, nos estudos que tem até o momento, aumento de mortalidade cardiovascular. Então, ficou óbvio que o etnioestradiol, isso aí já é uma coisa muito bem definida na literatura. Ele é deletério. Então, ele deve ser proscrito. A gente não deve prescrever. E só, assim, contextualizando o pessoal que às vezes não tá tão acostumado. Ah, e o que é que tem etnioestradiol? O que é que tem etnioestradiol? O etnioestradiol é um estrógeno sintético que está presente na grande maioria dos contraceptivos hormonais orais. Então, a gente deve evitar fazer a hormonização dessas mulheres trans com contraceptivo. Sim. A grande maioria deles vai ter etnioestradiol. Então, a gente vai dar preferência ao que seria a terapia de reposição estrogênica, que a gente faz aquelas apresentações que a gente faz pra mulher em menopausa, mulher com insuficiência ovariana prematura, que a gente quer repôr o estrógeno. A gente tá pensando em contracepção. E aí, esse sim, contém ou desacetibetestradiol ou valerato de estradiol, seja oral, seja transdérmico. A contracepção, ela requer uma potência que o etnioestradiol oferece, né? Isso. Mas as custas de potenciais e eventos adversos. Mais comuns. Que a gente não vai correr o risco nesse caso da mulher transgênera. Isso, isso. Então, a etnioestradiol não. Agora, como você bem falou, muitas vezes esse erro é cometido por elas, por não ter um assessoramento médico ali, não ter assistência, saúde. Elas começam a utilizar por conta própria. Injetável, inclusive, né? Muitas vezes injetável. Que aí eu acho até menos mal, porque pelo menos o injetável é estradiol, geralmente. Mas é comprimido mesmo a etnioestradiol quando não mistura. Então, relatos que eu já ouvi de meninas que... Isso é bem comum de... Muitas vezes que... Muitas pessoas que trabalham com pacientes transgêneros já ouviu que é misturar um monte de contraceptivo no liquidificador e fazer ali quase uma vitamina de estrógeno. E ali está o etnioestradiol. Na maioria dos contraceptivos é o etnioestradiol. Então, está ingerindo uma dose altíssima. Não mistura de etnioestradiol, né? Isso é bem preocupante. Hoje, eu atendi uma paciente, coincidentemente também, falando desse tema, que ela disse que tem grupos, por exemplo, nas redes sociais, ensinando os próprios pacientes, ensinando os outros a como fazer. E o que é que esses grupos ensinam? Que ela disse que começou a usar contraceptivo. Então, ela disse que estava usando, usou Diane por muito tempo, que é o que estava orientando logo Diane, que já tem uma dose de etnioestradiol mais alta ainda, né? 35 microgramas e outros contraceptivos também. Então, acaba que um vai orientando o outro, por falta de assistência, de não ter acesso à saúde mesmo, um vai orientando o outro, acreditando ali, porque vai ter efeito. Claro que vai ter o efeito. Aqueles objetivos que eu falei vão ser alcançados, de certa forma, mas às custas de um risco que não vale a pena se eu tenho o estradiol que é seguro. Então, no caso do etnioestradiol, o risco supera benefício, porque você tem aumento de mortalidade cardiovascular, então a gente não deve usar e a gente deve fazer essa orientação para as pacientes que chegam, para elas também, por conta própria, pararem de usar ou não começarem a usar, caso alguém oriente assim. É interessante, Eric, esse relato seu, porque isso, mais uma justificativa para esse conteúdo de agora existir, né? Esses grupos, eles existem, que elas se automedicam porque a assistência ainda é defasada, né? Isso. Para essas pacientes. É, muito médico ainda não se sente seguro, não tem preparação na sua residência, né? Então é importante a gente estar falando sobre o tema para cada vez mais colegas sentirem seguros, poder abraçar isso aí e reduzir os danos, né? Que podem existir da auto-humanização. Certo. Estou aqui, então, com 17 beta estradiol, valerato de estradiol de um lado, estradiol por via transdérmica, o gel do outro. Tem alguma situação aí que eu vou preferir um ou outro nessa mulher transgênero? Sim. Você sempre tem que avaliar fatores de risco para tromboembolismo, que é o principal, o risco que a gente mais teme. Certo. O que eu tenho medo ao fazer, até porque às vezes a gente precisa fazer doses um pouco maiores, não tão altas, mas assim, um máximo de 6 miligramas, né? Mas muitas vezes a gente nem precisa, a gente evita, exatamente pelo risco de tromboembolismo. Então, se você tá diante de uma mulher que você, pela sua avaliação clínica, ela tem um risco de tromboembolismo mais alto, você não vai fazer o oral, você vai fazer o transdérmico. Se pudesse, no mundo perfeito, a gente faria o transdérmico, né? Pra todo mundo. Sim, 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 sim. Até para esse potencial risco menor de efeito tromboembolismo. Mas você tem uma paciente com obesidade, uma paciente que já tem fatores de risco cardiovascular, uma paciente acima de 40 anos, né? A gente tem o posicionamento brasileiro sobre isso, da SBEM, ele orienta que mulheres acima de 40 anos façam a apresentação transdérmica, porque é uma paciente que você já tem um medo maior do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista do tromboembolismo, né? Se é paciente, fuma... De novo, então, aquele raciocínio da menopausa, né? É muito parecido. Se já há outros fatores de risco preferir. Muito parecido. Você pode, inclusive, pegar assim, como eu escolho na mulher cisgênero, se eu vou fazer transdérmico oral. A mesma coisa você traz para a mulher transgênero, né? Ah, tem hipertegliceridemia, você não vai fazer oral, fazer transdérmico. Tem história de colelipíase, né? Tem chaqueca. Então, sempre tentar fazer o transdérmico, nesses casos, né? E, que eu estava falando do tabagismo, sempre combater o tabagismo, porque independente se você está usando transdérmico oral, você... Eu sempre digo a paciente, olha, essa mistura não dá certo. Estrógeno com tabaco não dá certo. É uma bomba aí, aumenta muito o risco de fenômeno tromboembólico. Então, realmente, parar. E se a mulher estiver usando aquele processo de diminuir, usando pouco, você tiver que iniciar pela questão do peso, além do risco-benefício, aí você vai preferir transdérmico, não dose baixa, né? Enfim. Você vai, então, tateando dose e via de acordo com o risco de tromboembolismo, principalmente. Maravilha. Para o terceiro erro, eu vou contar um caso rápido aqui e você fala qual foi o erro desse caso, certo? Vamos ver se o pessoal de casa vai identificar também. Então, atendi aqui uma paciente, uma mulher transgênero, que tinha desejo acabar com ereção. Era uma coisa que trazia sofrimento para ela, certo? E eu comecei a hormonização lá com valerato de estradiol, 2mg ao dia. Ela voltou depois de 3 meses, extremamente frustrada, porque continua com ereção. E aí, o que é que faltou nessa minha prescrição, Eric? Então, faltou o antiandrogênico, né? Então, tem que saber indicar o antiandrogênico. Não que o uso do estradiol não possa, em algumas meninas, bloquear a ereção. Pode acontecer. Mas a chance é maior, se a ereção está causando muita angústia, muita disforia, como a gente fala, muito sofrimento, já iniciar com o antiandrogênico para você conseguir, de uma forma mais rápida, levar o bloqueio da ereção, né? O antiandrogênico, ele entra com dois grandes objetivos, pegando aqueles objetivos lá do início. Diminuição da apelificação, né? Então, você vê ali, a diminuição da apelificação é o objetivo dessa mulher. Você já vai iniciar com uma droga antiandrogênica. E outra, bloqueio da ereção. A dificuldade vai acontecer quando ela quer diminuir a apelificação, isso é um grande problema, mas ela não quer bloquear a ereção. Porque aí, o bloqueio da ereção vai acabar sendo um efeito colateral da hormonização, principalmente ali do antiandrogênico. Sim, sim. Então, você tem que deixar muito claro o que vai acontecer, para juntos decidirem, vai iniciar ou não. Então, já teve menina que disse, não, eu não, vai ter a mínima chance de bloquear a minha ereção, eu prefiro ficar só com o estrógeno e fico fazendo retirada dos pelos mesmo, de forma estética, né? Não vou querer usar. Então, eu disse, não, vamos tentar. Porque até é bom deixar claro que uma vez que você inicia um antiandrogênico, bloqueio a ereção, quando você para, a ereção retorna. É reversível, né? É reversível. Então, deixar isso claro para o paciente também. Então, eu disse, não, vamos tentar. E aí, a gente começa com a dose mais baixa. E vai aumentando e titulando aos poucos. Mas, dificilmente, nessa, que quer reduzir a pulificação, mas quer manter a ereção, a gente vai conseguir chegar em uma dose mais alta de antiandrogênico. Então, eu teria aqui duas opções de antiandrogênico, certo? Espirona lactona, ciproterona. A ciproterona, hoje, tem uma nuvem sobre ela, que a gente falou no podcast de SOP, que é a história do meningioma. Isso. O que você acha disso? Ciproterona, para você, continua sendo uma boa opção de antiandrogênico? Certo, é uma opção, sim, até porque ele é um antiandrogênico muito bom, mas a gente realmente tem que começar a acender o alerta para a questão do meningioma. Tem, atualmente, se não me engano, oito casos descritos de mulheres de transgênero com meningioma. Não tem um estudo bem desenhado para dizer que, na mulher transgênero, o uso das proterona vai aumentar o risco de meningioma. Não posso dizer isso com todas as letras, mas fica o alerta, talvez, até a gente começar a... Isso não tem uma recomendação formal. Mas, será que naquela mulher usando há muito tempo esse proterona, a gente não deveria rastrear a meningioma? Enfim, fica a pergunta. É um questionamento, a gente precisa... Para a mulher cisgênero também, a gente precisa de mais dados e a gente precisa... Está sendo mais falado agora e a gente tem que começar a acender o alerta para isso. E no caso da mulher trans, pode vir um outro problema, que assim, uma vez havendo o meningioma, a questão da hormonização estrogênica. Aí, se está com o meningioma, já se torna contraindicação usar o estrógeno. Então, talvez a espironolactona comece a ocupar um papel preferencial nessa paciente. É porque, a rigor, em termos de efeito, a gente não tem estudo randomizado, do mesmo jeito que a gente não tem na mulher cisgênero, tratando o exortismo, por exemplo, para dizer qual é o melhor, se proterona e espironolactona. A gente não tem ali estudo randomizado. E na mulher transgênero, que a gente vai ter mesmo. Porque a gente ainda falta muito estudo nessa população. Tudo é muito relativamente recente. Então, a gente não tem como dizer que é melhor o efeito. Então, geralmente, a gente vai muito pelo acesso. Qual vai ser o acesso mais fácil? Ah, esse serviço aqui da esproterona. Então, vai usar a esproterona. Ou, ah, essa mulher tem hipertensão. Então, a espironolactona talvez entre melhor aí. E aí, a gente vai tateando. Mas, talvez, com a história do meningioma, a gente comece a prescrever mais a espironolactona, pensando nesse risco, enfim, cenas para os próximos capítulos. Mas o alerta começa a ter para a mulher cisgênero, para a mulher transgênero. Então, a gente tem que começar a ter esse cuidado na hora de prescrever o antiandrogênico. E aí, talvez, evitar doses muito altas, se você for fazer a esproterona. Porque, na teoria, a gente pode chegar até 100mg de esproterona. Talvez não usar tanto, manter ali no 25. 50 dias alternados, né? É, agora, se a pilificação estiver resolvendo, e, talvez, se quiser uma dose mais alta, tem a espironolactona, que a gente pode tentar chegar até uma dose de 200mg. Se ela não fizer hipotensão, né? Então, vai tateando os dois aí. Boa, boa. O quarto erro, Eric, é aquilo de eu prescrever um tratamento sem conhecer os potenciais riscos e, principalmente, sem conhecer fatores que podem agravar esses riscos. Porque a gente sabe hoje, com a melhor evidência que a gente tem disponível, e o risco-benefício, o benefício da hormonização supera os potenciais riscos. Mas eu posso conhecer esses riscos, saber como acompanhá-los. Isso. O que é que pode agravar esse risco e controlar esses potenciais fatores, né, concomitantes. Quais são os riscos associados à hormonização da mulher transgênera? Pronto, então a gente tem que conhecer esses riscos até para deixar claro para a paciente. Ela tem que saber também quais são os riscos, até também para ela não estar se auto-hormonizando. Porque, às vezes, acontece assim, a gente prescreve, ela faz o que a gente prescreve, mas algo que está vendo na rede social, enfim, que a amiga está fazendo. Então ela também tem que conhecer esses riscos. O principal a gente já citou. O mais temido é o tromboembolismo. Então é controlar fatores de risco. É orientar a cessar tabagismo, perder peso, hábitos de vida saudáveis, controles de fatores de risco cardiovascular. Em relação a procedimentos cirúrgicos, é uma dúvida na literatura se a gente deve suspender antes ou não. Não há nenhum estudo randomizado dizendo que sim, nem que não. Mas eu acho assim, por via das dúvidas, não tem problema nenhum suspender. É melhor suspender. A maioria dos cirurgiões, eles vão pedir para suspender antes. Ok, sem problemas. É melhor pecar por excesso. Então a gente tem que ter esse controle para não usar preparações que, sabidamente, aumentam o risco, como a gente já citou, a etnia e o estradiol. Tentar doses excessivas, então não passar de 6mg. E se a paciente tiver fatores de risco, fazer doses menores, tentar fazer doses transdémicas. Então assim, fazer de tudo para diminuir o risco do tromboembolismo. Mas esse não é o único risco, né? É um risco... Acho que eu queria falar... Quero falar da polêmica do prolactinoma. Tá, eu ia falar dele. Outra coisa é o aumento da prolactina. Isso é um risco entre aspas. Porque a prolactina aumentar, ela vai aumentar. Se você dá estrógeno, você estimula lá os lactotrófos. Então uma mulher, por exemplo, cisgênero usando contraceptivo, pode ter prolactina aumentada. Mas a gente sabe que aqueles níveis pouco aumentados estão naquela faixa de aumento medicamentoso. Eu não vou ter níveis de 200, de 250, 300. Pode até ter com uma medicação ou outra, mas eu não vou ter com... Geralmente, eu não vou ter com a reposição hormonal cruzada da mulher transgênero. Agora, ela faz doses, às vezes, muito altas. Aquela que chega, por exemplo, a 6mg, eu posso até ter um aumento maior, principalmente se ela tiver uma outra condição, uma outra medicação. E muitas vezes elas estão usando também medicações psiquiátricas para... Porque a gente sabe que a prevalência de transtornos psiquiátricos é maior, depressão, ansiedade, enfim. Acaba tendo aí uma mistura prolactina. Sim, sim. Vai subir. O grande alerta que fica é o prolactinoma. Há relatos de casos de mulheres transgêneros que tinham ali um prolactinoma associado. A associação parece existir, mas eu não posso dizer que é uma associação causal. Eu ainda não posso dizer, não tenho dados para dizer que essa hormonização aumenta o risco de prolactinoma. Fica aquela hipótese. Ah, então, se eu faço doses mais altas, talvez essas doses mais altas acabem gerando prolactinoma. Não existe ainda essa evidência para dizer que sim nem que não. Então, qual é a orientação das diretrizes? Acompanhar a prolactina. Então, faz pelo menos uma prolactina por ano, faz uma basal e fica repetindo. Agora, interessante que muitos estudos têm mostrado que não parece ser o estrógeno sozinho que aumenta a prolactina. A ciproterona, não a ciprolactona, mas a ciproterona, ela parece sim ter um efeito aí de aumento de prolactina também, do mesmo jeito, uma hipiprolactinemia medicamentosa. Mas talvez ela seja até mais estimuladora da prolactina, mais culpada do que o próprio estrógeno. Estrógeno. Então, tem estudo que comparou mulheres, por exemplo, que só faziam o estrógeno, que eram mulheres que já tinham realizado cirurgia. A mulher que já realizou cirurgia e tirou os testículos não precisa mais fazer um antendrogênico. Então, elas estão usando só o estrógeno. E aquelas que não fizeram cirurgia estavam usando estrógeno e ciproterona. E os níveis de prolactina são maiores em quem está usando ciproterona. E tem trabalho mostrando também que quando você suspende a ciproterona, os níveis têm ainda a cair. Então, ciproterona, se a mulher está usando ciproterona, fica mais de olho na prolactina. Agora, dizer que causa prolactinoma não dá ainda para afirmar isso com todas as letras. Um ponto importante, Erika, lembrar é que falando sobre risco de câncer de mama, essas pacientes têm um risco que é igual àquele da mulher cisgênero. Isso. É claro que ele é maior do que o do homem cisgênero. É óbvio, porque agora tem uma mama desenvolvida. Então, querer que o risco seja igual não vai ser igual. Mas, que tem até agora de trabalho mostrando que ele é semelhante ao de mulher cisgênero. No entanto, há evidências sugerindo de que quando ocorre, ele parece ocorrer mais precocemente. Então, talvez aí, em vez de você, sei lá, esperar 50 anos para começar o rastreio de câncer de mama, você começar um pouco antes, aos 40, 45, só ter esse cuidado. Mas, não tem nada dizendo que o risco de câncer, e não só câncer de mama, acho que é bom deixar claro que não há nada dizendo que o risco de câncer, de uma forma geral, na mulher transgênero, é maior do que na mulher cisgênero, que no homem cisgênero, exceto câncer de mama, quando compara com o homem cisgênero. Falando um pouquinho sobre lípides, a gente opta por fazer essa hormonização com o estrogênio oral, a gente pode ter uma hipertrigliceridemia. Isso, com oral. Então, naquela paciente que já tem hipertrigliceridemia, preferir também a via transdérmica gel, e se evoluir ao longo do tratamento, modificar para gel. Isso. E outra questão que o pessoal quer muito saber é o risco cardiovascular. Certo. E isso ainda é um ponto de interrogação. Como eu falei, os trabalhos que mostraram até hoje, aumento de mortalidade cardiovascular, era com o etnil estradiol. Com o uso correto do estradiol, as evidências ainda são muito conflitantes, mas aponta, assim, de que é seguro, mas são estudos de médio, curto, médio prazo. A gente não tem estudos de longo prazo, e mesmo esses estudos de curto e médio prazo, eles são pequenos. Então, assim, isso ainda precisa ser melhor estudado, a gente precisa de estudos maiores, a gente precisa de estudos de longo prazo para saber se vai haver algum impacto em relação a eventos cardiovasculares, a desfechos duros ou não, tá? Porque isso precisa ser conversado com o paciente na hora do início. Não que, ah, vai aumentar o risco de infarto daqui a 40 anos. Ok, eu tenho que passar isso para o paciente. Isso não significa que eu não vou prescrever por causa disso. Porque quando a gente fala em benefício, principalmente para a saúde mental, é um benefício a curto prazo. Então, você às vezes está ali iniciando, você está evitando que essa mulher morra porque vai se suicidar. Então, às vezes ela vai preferir ter um infarto aos 40 anos do que ou viver com uma qualidade de vida péssima ou até se suicidar mais cedo. Mas a gente precisa saber para a gente controlar mais fatores de riscos cardiovasculares. E até para que a paciente mesmo decida, não, então não, eu não quero fazer. Porque eu sei que talvez aumente o meu risco de estelhar, AVC e infarto daqui a alguns anos. Enfim, a gente precisa dessa resposta. Enquanto a gente não tem essa resposta, tem que controlar fatores de risco cardiovascular. E eu acho que a gente entra aí no próximo tópico que você quer falar. Com certeza. Que agora como fazer o acompanhamento? Vamos ver se eu consegui superar esses erros anteriores, comecei a hormonização de forma correta, associei o antiandrogênico, expliquei os potenciais riscos. Como fica agora o acompanhamento dessa mulher transgênero em hormonização? Então, a gente não pode cometer o erro de não fazer o segmento correto. A gente tem que oferecer esse segmento. Não é só iniciar, a gente não é só prescritor de hormônio. A gente tem que acompanhar a resposta desse hormônio e controlar os riscos potenciais. Então, o segmento ele costuma, no primeiro ano, ele ser mais frequente. Então, a gente tenta avaliar a paciente a cada três meses. Depois passa para uma, duas vezes a um ano se estiver tudo bem. E é claro, de acordo com a avaliação clínica, o julgamento clínico, se essa paciente está tendo um maior risco de algum efeito da diversão, controla mais perto. Alguma queixa, né? Alguma queixa, você vai tateando isso. Mas se estiver tudo bem, você pode até deixar depois uma, duas vezes por ano. E aí, você, óbvio, vai dosar testosterona sérica e estradiol. Você não quer, por exemplo, que tenha níveis muito altos de estradiol, níveis acima de 200 de estradiol. Indica aí um risco de trauma embólico maior, então tem que ter esse cuidado. Isso é importante, Eric. A gente não tem uma meta, assim, um limite, um valor mínimo de estradiol, né? A meta é não ficar em níveis, assim, muito elevados. Lembrar que a mulher cis, ela tem um estradiol que flutua também. Que flutua, isso. Às vezes você vai fazer, além da mulher com 40 de estradiol, aí na outra fase do ciclo ela já está com um nível mais alto, cento e pouco, ou até mais alto. Abaixo de 200 seria um valor seguro. É, isso. Embora, é aquela coisa, precisa, precisamos de mais estudos. Claro. Sempre isso que a gente está falando. A gente precisa de mais estudos. Mas, exatamente para precisar de mais estudos é que a gente precisa fazer o segmento de perto para poder minimizar potenciais riscos que depois podem existir ou não existir. Dependendo do que os estudos vão mostrar. A gente precisa minimizar esses riscos. Então, fazer a dosagem de testosterona e de estradiol e fazer a dosagem dos parâmetros metabólicos associados a risco cardiovascular. Então, pegando o gancho com o que eu falei de não saber muito, principalmente ao longo prazo, como é que tem com o risco cardiovascular, eu tenho que controlar esses fatores de risco e eu tenho que avaliar. Eu tenho que avaliar a glicemia, eu tenho que avaliar o perfil lipídico, porque aí, se estiver alterado, eu tenho que já tentar controlar, orientar o paciente, educar o paciente em relação a isso. Obviamente, sempre avaliar peso e controlar esse peso. Sempre avaliar a pressão arterial e controlar a pressão arterial. Sempre conversar sobre a necessidade de atos de vida saudáveis e sempre reforçar isso para o paciente. Então, a gente não sabe no futuro se aumenta o risco de infarto, de AVC. Então, bora controlar tudo agora para no futuro não ter problema e a gente não precisar parar a medicação. Porque se tiver um evento, a medicação se torna ali contraindicada, praticamente. Então, tem que deixar isso muito claro para o paciente. Se você tiver o efeito adverso, o próprio trombombolismo, sempre no segmento se a paciente fuma, sempre conversa sobre isso, sempre bater na mesma tecla, por mais repetitivo que seja. Porque, olha, se você tiver um evento trombólico, não vai mais poder usar o hormônio. O que é que você prefere? Claro que parar de fumar não é tão simples, mas aí também a gente precisa ajudar a paciente nesse processo aí de sensação do tabagismo. Claro. Então, ter esse segmento muito perto com a dosagem dos anos laboratoriais, prolactina, como eu já falei, segmento nem que seja uma vez por ano. Então, de hormônio, estradiota, xoxerona, prolactina, prolactina uma vez por ano, perfil lipídico, glicemia, glicada, avaliar a pressão arterial, peso, fazer todo esse controle. Maravilha. Densitometria óssea, quando é que vai ser indicado nessa paciente? Só se ela parar a medicação em algum momento? Veja, aí essa pergunta tem que vir, Ícaro, de acordo com a diretriz tal, quando você vai pedir a densitometria? Porque, né, cada diretriz, cada autor diz uma coisa, porque, de novo, as evidências ainda, né, são fracas. Então, assim. Como é que você tem feito? Quando a gente avalia, não há essa necessidade de você fazer a densitometria pra todo mundo, exceto se for protocolo de pesquisa. Você tá querendo fazer uma pesquisa, tá no meio acadêmico, beleza, você fazer a densitometria ali. Mas, de uma forma geral, a gente vai pedir a densitometria pra pacientes, mais velhos, obviamente, né, então você pega aí, depois de 50 anos, você já pode considerar se tiver fatores de risco associados. Claro, se já tem mais de 65 anos, já faz sentido você pedir, né, que é mais raro você ter paciente na cidade. Se tem acima de 50 anos, pedir se tiver fatores de risco, até isso é o que diz o posicionamento brasileiro, da SBEN. Já se você vai pra diretriz da Endocris Society 2017, o que ela diz é que você vai fazer se tiver fatores de risco, como qualquer pessoa da população, ela teve fratura espontânea, vai fazer. Ou não, tem fatores de risco associados, você calcou um frax, o frax da alta, embora não haja calibração do frax pra paciente transgênero, enfim, complicado. ou é uma paciente, no caso da Direita de Endocris Society, é um paciente que fez a cirurgia, tirou os testículos, e está fazendo o hormônio de forma irregular. Certo. Porque é muito comum isso acontecer. Muitas vezes, tá implícito ali, aquela menina, ela acha, aquela mulher, ela acha, que quando ela tirar os testículos, ela não precisa mais de hormônio, é o contrário. agora o hormônio passa a ser obrigatório, né? E aí para de fazer ou faz de uso irregular. Esse é o grande, assim, indicação se a gente seguir a Direita de Endocris Society, né? Então, assim, vai variar de Direita de Endocris para Diretriz. Em resumo, na prática, é o julgamento clínico que vai... Perfeito. Dizer. Claro que aquela que fez a cirurgia e está usando de forma irregular, que parou, essa daí tem um risco muito alto de perda de massa óssea, então essa aí você vai ter que fazer. E se tiver, obviamente, fraturas, se tiver faturas de risco associados. Excelente, Eric. Então, cinco erros que eu tenho certeza... Mas falta uma coisa, que o povo em casa deve estar perguntando. Não cabe, não, do segmento. E o segmento de câncer? Ah, boa! E aí, como é que fica? Não esquecer disso também. Câncer de mama, a gente falou que vai ser igual a mulher cis. Geralmente, sim, você pode até trazer esse dado um pouquinho mais para baixo. Mas realmente é igual. Não há muita diferença do como o risco de câncer não parece estar aumentado. Então, você vai fazer o rastreio com mamografia ou com transição mais jovem, começando na idade padrão para a mulher cisgêner um pouquinho antes, 50 ou até um pouquinho antes, porque parece ser mais precoce. Mas você não vai 20 anos, você não precisa fazer uma mamografia antes e não precisa ficar acompanhando 20, 30 anos, que é a maioria das pacientes por enquanto. Eu digo que essa população vai envelhecer, que a gente está começando normalmente agora, e tem muito pouco estudo ainda na população mais velha, mas enfim. E rastreio de câncer, não esquecer que essa menina tem próstata. Mesmo que ela faça cirurgia, ela tem próstata. E aí vem a questão de, se necessário, fazer o rastreio para câncer de próstata também. A teoria e a hipótese de que o risco de câncer de próstata diminua, porque você está bloqueando a testosterona e tudo, mas isso é teoria, não há nada comprovado. E se a gente for para homicigênero também, é tudo uma polêmica no rastreio universal para câncer de próstata. Então, isso também vai servir para a mulher transgênero. Mas, de um modo geral, o segmento para câncer, risco de câncer, não muda se essa mulher é transgênero. Certo. É basicamente igual à da população geral. Perfeito. Já estamos devendo, então, um podcast agora de homem transgênero. De homem, dos homens. Para completar transgêneridade. Se você gostou desse podcast, compartilha também com pessoas que você sabe que atendem a população transgênero. Obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Continue seguindo o Endocrino Papers no Instagram. Até a próxima. Até mais, pessoal.